E aí Ana? E aí? Fazer aquela balizona? Não, eu vou tentar. Pessoal, então segunda aulinha aí de baliza da Ana, vamos conferir aí, ela já tá quase dominando essa baliza sozinha, hein? Vamos ver. Vamos lá então, se tiver preparado aí, pode ir. Ontem foi a primeira aula de baliza da Ana, então hoje já estamos aí, né Ana? Fazendo aquele treino. Então galera, o primeiro passo é a aproximação, então aqui ela já vai fazendo a aproximação. Levou o carro um pouquinho pro lado da vaga, já tirou pra não bater e já vai pegar o primeiro ponto de referência aqui, ó. Passando dentro da porta de trás, o corte lá no final do carrinho. Ali ela já girou o volante todo pra direita, e agora já tá andando de marcha ré, cuidando do retrovisor central, ó. Até esconder o carrinho de trás, lá no de traseiro, ó. Estamos na baliza de dois pontos. Esconder o carrinho, deixou passar um pouquinho ou não? Será que passou um pouquinho? Não sei, vamos ver. Agora já girou tudo pra direita, e agora a visão da Ana vem aqui, ó. Retrovisor da direita, ó. Fazendo o carro, encaixando a vaga. Por isso que eu perguntei pra vocês. Esconder o carrinho, deixou passar um pouquinho? Pode ir, ó. Parou. Ó, ficou fora da faixa. Então quando fica fora da faixa, o que acontece? Se você finalizar, o exemplo do robô não precisa tirar e entrar de novo, tá? Mas pode corrigir. Então a gente vai puxar pra frente, tentando ajustar essa baliza, tá? Primeira marcha. Volante traz o carro pra direita um pouco. Você vai trazer pra direita. Vai andando. Mais. Mais volante, pode girar tudo. Vai trazendo ele pra direita. Um pouquinho pra direita e vai jogar pra esquerda agora, tudo volante. Tudo não. Tudo. E puxa pra frente, o máximo que der. Mais um pouquinho. Isso, parou. Agora, você vai inverter a direção. Marcha, ré. Tudo não. Até o final. Chegou no final, daí você dá uma folguinha. Isso. Agora a gente vai fazer, hein, galera? Jogar o pneu de trás em cima da faixa, ó. Que nem aqui ficou fora, né? Ó. A gente vai subir com o pneu de trás na faixa. Subiu. Agora inverte tudo. E vai dar mais uma rézinha, porque a gente tem um pouquinho de espaço ainda, então a gente vai ajustar. Isso. Acabou, né? Acabou. Tudo pra direita. Aí, caso não der certo, o que você vai fazer? A mesma manobra que você fez dessa vez anterior, ó. Jogou pra frente. Vai andando. E virando pra esquerda o volante. Porque o pneu lá atrás tá aparecendo na faixa ainda. Vai mais um pouquinho pra frente. Não tá aparecendo na faixa ainda? Tá. Não pode aparecer. É, ele pegou. É, não pode. Tem que subir nela. Tem que cobrir ela. Deixa eu até puxar no zoom aqui, ó. Ó a faixa lá. Tá vendo a faixa? Então, se eu tô vendo muito faixa, é que eu tô fora dela. Não posso ficar fora. Então, vamos fazer a manobra de correção, que é essa que você fez. Foi pra frente. E agora vai fazer o que com o volante? Tudo pra direita. Pra jogar o carro lá em cima da faixa. O volante pra direita, a traseira vai pra direita. Setinha ligada. Nessa manobra aqui, ela já vai conseguir corrigir, ó. O pneu vai cobrir a faixa, ó. Aí, parou. Inverte tudo pra esquerda. Continua de ré ainda. Vamos trabalhar bem o espaço. Isso. Ó a frente do carro encaixando, ó. Deu meio para-choque lá na frente e parou, né, ó. Enxergamos o meio para-choque do cair na frente, pessoal. Por cima do painel aqui, ó. Daí tem que parar. Aí o volante vai todo pra direita. Colocou a primeira já. Agora, nessa manobra, vai encaixar a frente. Deixa aí até o pneu da frente tocar na guia de leve, Ana. Isso. Ó, tocou, ó. Agora a linha e a direção. Só tirar o carro. Então, a hora de tirar, vai fazer o quê? Marcha a ré. Baixa a frente de mão. Volante todo para a direita, pra abrir espaço. E seta isso. Agora, olha por cima do capu até enxergar o meio para-choque. Pode desencostar um pouquinho no banco. Isso aí. Deu meio para-choque lá, ó. Meio para-choque, daí parou. Primeira marcha. Volante todo para a esquerda, né. Dá aquela conferida olhando de lado. Olha lá para trás, vê se não vem cá. Gira. Isso. Livre. Vai andando. Vai andando e analisando se o carro passa aí sem baquinha. Aí agora você marca pela coluna da porta na lanterna de fora. Tá dando para ver no vídeo, certinho? Não, erga um pouquinho. Erga um pouquinho? Mais um pouquinho. Abrir? Aí. Coluna da porta na lanterna lá, né. Uhum. É, beleza. Feito isso, ela vai girar o volante todo para a direita. Sinalizou. Confere de novo o retrovisor, se não vem ninguém. Isso. E agora andamos até finalizar, ó. Alinhando o carro até passar aquela faixa de finalização. Parou. Passou. Passou a faixinha que fica no pé do carrinho. Vai parar. É que para de contar o tempo. Daí vai colocar ré. E devolver o carro de ré atrás. Isso, agora vamos lá de ré. Andando de ré, conferindo um pouquinho para a esquerda aí. É que o cacho é bem alinhado, pessoal. Ela vai fazer um ré reto, ó. Alinhado. Volantinho reto, ó. Aí, parou. Show de bola. Tranquilo, hein, Ana? Tranquilo. De boa, né? De boa. Quer mais uma? Quero mais uma. Então, vamos lá. Vamos ver se essa aqui vai dar certinho, hein? Vamos lá. Então, primeiro passo, seta. Fazendo a aproximação. Volante vai um pouquinho, ó. Só meia voltinha de volante já faz a aproximação, ó. Ó, a distância está legal. Já pegou o primeiro ponto aqui, ó. Olha a câmera se está legal. Você está mostrando? Tem que erguer. Erguer um pouquinho, né? Mas é, está mostrando. Está mostrando? Certinho? Então, final aqui no... Passou, deu certo. Deu, né? Deu. A Liana já virou o volante todo para a direita. Marcha a ré. Foi. É que aí deu uma raspadinha, né? Porque essa quebreagem, acho que não estava toda afundada. Agora ela vai vir de ré, olhando lá no retrovisor central, ó. A visão dela lá no retrovisor central, até o carrinho de trás sumir. Vamos corrigir o que aconteceu na baliza anterior, hein? É deixar esconder o carrinho e passar um pouco, tá? A hora que esconder todo, agora deixa andar um pouco mais. Isso, parou. Joia. Agora inverte. Que daí agora vai dar certinho. Seta para a direita. Continua. E agora a visão vem aqui, galera. O retrovisor da direita, ó. Olhando o carro encaixar na vaga, ó. Ó, agora ele vai subindo a faixa certinho, ó. Já subiu, ó. Está subindo, ó. Olha lá. Tá bom. Para colocar aí já deu o espaço, né? Passou um pouquinho a mais. Daí o carro vai encurtar e vai pegar no meio fio. Igual aconteceu ali. Dá um toquinho, né? Mas daí é só manobrar. Só tocar um pouquinho para frente. Quanto que eu posso ver aqui na frente? Aqui, ó. A hora que sumiu para o choque preto inteiro, você já toma cuidado que ele pode bater aí. Deixa andar um pouquinho mais e para. Gira. Isso. Todão. Agora que eu ainda estou dentro da vaga, ainda preciso ligar certo. É bom. É bom deixar ligado. Isso. Agora a frente vai lhe encaixando, ó. Manobra de resto. Se o pneu de trás pegar de novo na guia, você só puxa mais uma vez para frente. Mas aqui ele encaixou, né? Uhum. O da frente tocou na guia? Sentiu ou não? Não. Não? Então vamos tirar a dúvida. O volante todo para a direita. Ah, não. Está pegando, porque ele não está indo inteiro. Então a frente encaixou, tá? Ok, ó. Certinho, ó. Deu uma veia essa aqui, ó. Não, você deu volta mais. Bota uma volta. É isso. Agora está reto. Deixa ele andar. Isso. Neutro, freio de mão. Você põe no neutro porque o pé da embreagem vai estar cansado de segurar ela lá. Então daí põe no neutro que você pode tirar o pé da embreagem e descansar. E a hora que você puxar aqui o freio de mão, os amadores já vão dar ordem para você tirar. Então não vai dar tempo de você descansar muito não. Aí já pode tirar. E o tempo pré-estabelecido é cinco minutos, né? Para você fazer essa baliza. Então, aqui eu pedi para tirar você já vai fazer reto. O volante todo para a direita. Isso. Agora a gente vai à frente do carro, galera. Como você está com o volante para a direita, ela vai abrindo para fora. Vai abrindo para fora. Na hora que chegar o meio para-choque lá, você para. Girou tudo para a esquerda. Olha o retrovisor, dá aquela olhada de lado, vira no corpo. Isso. Agora a Ana vai andando até a coluna aqui, alinhar na lanterna. Girou tudo para a direita. A seta desarmou, vai armar de novo. E continuamos a saída agora. Isso. Vai ajustando a direção, alinhou e parou. Aqui, para de contar o tempo. Aí a Ana devolve o carro lá atrás. E zerou. Olha a aula que vem, pessoal. Acho que a Ana já vai conseguir fazer essa baliza sozinha. Ela não precisa fazer sozinha. Já estou botando fernse aí que você está. Aí ela rezona alinhada, porque o carro está bem alinhado. Então o volante ali vem basicamente reto. Não precisa mexer no volante. Deixa eu deixar. Certinho. Beleza. Show de bola. Partiu? Partiu. Então, espera só um pouquinho. Isso aqui a galera às vezes pergunta no vídeo. Depois que eu vou fazer a baliza, tem que armar o retrovisor para a rua? Tem. Então, põe lá. Neutro, freio de mão. Aí ajusta o retrovisor central e o de fora, né? De fora ela vai ajustar para ela ali, ó. Vai ter que tirar o cinto para ela ajustar lá. Para esticar e ajustar para andar na rua. Aí, agora o do meio, né? Esse dá um trabalhinho para ajustar às vezes, né? Isso. Enquadrar o vídeo traseiro aí dentro, né? Isso. Agora partiu rua. Passar o cinto novamente, né? Já está ligado. Primeirinha. Baixou a frente de mão. Retrovisor. Olha de lado. Isso. Pardiu. Vira a próxima esquerda. E aí nós aqui na área de exame. Na dirigir na área de exame, né? Vamos. Vamos que vamos, né? É. Última aula do dia. Dirigindo na área de exame. Fiz naquele treinão, né? Onde foi? Passar de primeira ano. E aí o Wesley perdeu o carro, né? Hã? É o Wesley. Não, vai perder. É o Wesley, não? É. O Wesley vai perder o carro. Vamos seguir reto, tá? Segunda rua esquerda, você vira. E aí? A narração. Vamos ver. Bateu de frente. Abaixou o quebra-sol. vamos baixar aqui agora é de frente com a gente toma cuidado aqui embaixo pessoal, sempre tem isso aqui, o carro estacionado com a outra mão, o bairro direto a gente encontra, vamos virar a esquerda pra não se confundir na hora de conversão aí vem o carro estacionado com a outra mão pega o lado errado é complica no exame apagou muita embreagem vamos virar próxima à esquerda passar nessa rua porque ela é uma rua que é a área de exame galera, então quem vai fazer o exame de Trana Andrina é ficar atento nessa rua aqui a gente vai seguir reto até o final da rua, vai ter um cruzamento na próxima esquina que é um cruzamento que ele está bem apagadinho é quase quebra sol que agora já então daqui a gente não consegue ver o paro a gente não vai conseguir chegar perto agora que começou a aparecer um pouquinho e a placa de paro aqui ela fica do outro lado da rua então se você bobear aqui se estiver chovendo galera esse aqui some sinalização do chão some e daí corre o lixo de passar preferencial a vira esquerda teve a lado do meu que aprovou um dia de chuva desabou a água e não viu ele entrou direto então é por isso que estou falando sempre frisar esse lugar aqui para não acontecer o que já aconteceu com o aluno isso vai abrindo abriu o espaço certinho certinho voltando e aqui a gente tem uma parada obrigatória e uma placa indicando então a gente tem que parar tá hora de exame para total plaquinha vira e a esquerda e embora o carro está longe então pode seguir nosso amigo sol de frente de novo então baixo quebra sol só de frente galera baixo quebra sol é diferente porque o sol é ruim de dirigir não atrapalha um bocado nessa hora ele tem um daqui então o sol bem nessa altura está cruzando olha o tempo passando essa rua aí próxima à esquerda tem que parar quando vem carro de frente a parada é nossa com a orçã esquerda né esperar liberar para ele seguir a hora de exame dentro da londrina tranquilidade né esse horário de boa esse horário já não tem mais exame vamos virar a esquerda horário das 8 às 16 último exame 16 horas vamos virar a esquerda pessoal então um pouquinho da aula aí do trajeto hoje da Ana dirigindo o trânsito um pouquinho de baliza um pouquinho de currículo de exame né Ana tamo junto e até a próxima valeu valeu Ana valeu